Então não é o melhor caminho, eu acho. Com certeza, Gui, antes da gente girar, uma notícia que acaba de chegar envolvendo esse caso aqui, acabou de chegar, trazida pelo portal Léo Dias. A informação é que Léo Dias descobriu quando e onde aconteceu essa traição. Olha só, a gente acompanhou todo esse embrólio, nós trouxemos aqui pra você, e essa traição teria acontecido no último domingo, dia 17, em um banheiro de um bar localizado na Galelo Sartes, em Botafogo, Rio de Janeiro. A Luísa leu ali o texto falando a respeito dessa traição, e o Léo Dias conseguiu descobrir essa informação. A traição teria acontecido há pouco tempo, há menos de uma semana, agora no último domingo, dia 17, no banheiro de um bar na Galelo Sartes, em Botafogo, Rio de Janeiro. E é até por isso que na mensagem, né, que ela lê ali, eu queria... Sobe pra mim de novo o trecho onde a Luísa Sonza fala a respeito disso, ó. Abre aspas. É toda sua entrega, todos os seus elos, cuidado, amor jogados fora. Intenso demais. Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu, que se propôs construir a dois por um momento no banheiro sujo de um bar. Fecha aspas. Isso ela disse no poema que ela leu hoje, e acaba de chegar a informação pra gente, trazida em primeira mão pelo Léo Dias, no portal leodias.com, de que essa traição teria acontecido no último domingo, agora, dia 17, em um bar localizado na Galeto Sartes, em Botafogo, Rio de Janeiro. Ou seja, essa traição acabou vindo a público na mesma semana em que ela aconteceu, né? Agora, o que resta a gente saber, Gui, é quem que trouxe isso pra Luísa. Será que ela ficou sabendo de alguém? Será que foi o próprio Chico que contou pra ela? Mas é uma informação polêmica, porque geralmente a gente vê os casos sendo tratados com um pouco mais de tempo, né? As confirmações de término são dadas com um pouco mais de tempo. Acontece hoje, algum tempo depois, é comunicada ali a separação do casal. Mas não, 20 do 9, hoje, ela já deu a confirmação ali no Mais Você, dizendo que não existe mais relacionamento com o Chico, da traição que aconteceu no domingo, dia 17 do 9. Caramba, hein? Meu Deus, foi bem em cima, hein? É aquela coisa, né? A notícia ruim corre, assim, né? Então, eu acho que, no caso, com a Luísa Sonza, né? Com a cantora em Ascensão, acho que seria muito difícil que não chegasse a tempo nessas informações. E com tantos detalhes, né? Sucesso pra Luísa, que ela fique bem. Porque agora ela tem um CD inteiro, né? E outras músicas também, né? Pra divulgar, pra... Com certeza. Pra trabalhar, né? Enfim, acho que ela... Assim como a gente tem que mudar o foco e evitar o vandalismo digital, a Luísa também muda o foco, tem outras músicas, outros trabalhos. Né? Eu acho que é isso. É verdade. Olha, eu quero lembrar pra você de casa. A gente segue acompanhando esse caso da traição da Luísa Sonza. E a qualquer novidade, nós atualizamos aqui no nosso Papo de TV. Vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho, deixar o joinha. Daqui a pouquinho, Gui, a gente traz uma bomba a respeito de uma participante muito famosa de A Fazenda. Ela cogitou desistir do reality rural, tá? Já, já, a gente traz essa bomba em primeira mão pra você no Papo de TV. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha. E vamos girando o nosso Papo da Fofo...